E ae galerinha, beleza? JTN aqui, e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui um servidor, aqui mais um divulgando servidor, dessa vez eu tô trazendo um servidor pra vocês de Minecraft pirata, aí pra Minecraft pirata, discord esconde galera, e além de discord esconde tem outros minigames aqui, Torn Wars, acho que é assim que se fala, esconde esconde que é o principal, Gutin Wars, em breve, e ainda tem outros minigames aqui, ó, vocês vêm aqui nessa estrelinha, beleza? clica aqui, vamos esperar carregar, porque tá meio lagado galera, porque minha internet não é tão boa, vocês sabem, né? Vocês sabem disso, e aqui também tem o Build Battle, tá? E outros jogos vorazes também, tá? esconde esconde, esconde que é o principal, você clica no foguetinho e vem aqui, as paradas, aqui ó, aguardando, tá? Então você entra na, entra aqui, e você espera começar a partida, mano, é muito top, velho, esse servidor, e o legal galera, é que ele não é muito lagado, entendeu? ele só, só você, é porque a sua internet, a minha internet não é tão boa, mas ele não é tão lagado assim, é um servidor bem legal, e é nóis galera, vou deixar o aí pé na descrição do vídeo pra vocês, tá? vou esperar começar a partida aqui pra mostrar pra vocês como é que é lá dentro e tal, beleza? e é nóis, o mapa, é o mapa do Pixels, tá? que eu coloquei aqui, então vocês vejam aí, e daqui a pouco. beleza galera, eu voltei aqui, eu tô aqui, quem vai procurar, sou eu galera, o povo, tá? eu tô aqui no mapa dos Minions, porque eu tive que ir alterado em mapa, e começou galera, começou galera, e eu vou procurar, e eu, vamos lá galera, nossa, tá dando uma lagada, que bruta, tá ligado? Mas, vamo lá, vamo procurar o povo, mano, pra gente matar todo mundo, que eu, eu sou do mal, mano, eu sou do mal, caraca, aqui a galera é assim, velho, ó, caraca, velho, eu acho legal, mas procurar, tá ligado? e pessoal, se vocês querem que eu traga, esconde, esconde no canal, vocês comentem aí, porque, eu trago, né, pra vocês aí, pra vocês jogarem, vêm jogando, tá, tô, tô com um cara ali, peraí, deixa eu só, faz aqui, isso, e bom, aí, agora sim, mano, agora sim, ficou, o bagulho da Insane, tá ligado? vamo procurar aqui, vamo lá, será que alguém fez uns parkour meio louco aqui? Não, acho que não, né? acho que não, caraca, mano, galera se escondeu bem, hein? Galera se escondeu bem, meu Minecraft chega a 2 FPS, legal, mano, bem louco, velho, empolgante, tá ligado? isso foi bem empolgado, vamo ver onde é que a galera tá, mano, vamo ver onde é que o cara tá, caraca, mano, é, tipo, ó, ó, é aqui, é ali, vamo aqui, aqui, galera, é aqui, tão soltando fogos, né, os fogos é pra você saber onde é que... ó, e esse, toma, 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 carinha, vai, já morre, já pegamos um, galera, nossa, ah, caraca, eu não vou cair na lava, não vou cair na lava, nossa, não obisídeo, ah, não morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, ó, tá brilha, calma, não sai da água, não sai da água, eita, tá, mano, você não vai ver, aí, tá brilha, morre, 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 caraca, velho, que repulsão, mostro, velho, Caraca moleque, meu Deus do céu, o cara tem uma reacção bem louca, bem empolgante ali, mas vamos continuar em busca dos caras, vamos continuar aqui, porque eu vou lá naquele lugar que aquele carinha tava, meu Deus do céu, aquele cara vai morrer, eu vou matar aquele cara, velho, tô falando que eu vou matar, quando eu mato, quando eu digo matar, eu mato, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, caraca, velho, aqui é muito massa, meu Deus do céu, Eu curto muito esse mini game, e vocês, galera, se vocês já curtem, já deixa o seu like, né, pra ajudar aí na divulgação, né, ó, aqui, nossa, dá uma galera procurando, tem seis caçadores, nove caçadores e oito pessoas que faltam encontrar, né, então, oito pessoas escondidas, nossa, tem um cara aqui, velho, aquele cara tava bem aqui, a galera não solta fogo, solta fogo, às vezes, né, também sabendo, assistindo Então, solta aqueles fogo, às vezes, tá indo, mano, ai, meu fuck, vamos lá, vamos lá, galera, eu vou trazer, galera, eu vou trazer mais escondidas, tô decidido, tô com a chamão de jogar esse aqui, gravando ainda, é melhor ainda, velho, oito, caraca, mano, não tem, galera, cadê a galera, velho, eu vou deixar o IP na descrição pra vocês, lembrando disso, tá, pra vocês jogarem aqui nesse servidor, e é nóis, galera, é nóis, é nóis, galera, é nóis, e se vocês me veem aqui um dia no servidor, vocês falarem, oito, Vocês falam, oito, vocês falam, vocês falam, vocês falam, vocês falam, caraca, mano, cadê o fogo, velho, oh, fuck, bitch, boy, oh, my god, eita, eu não fiz isso, eu não caí na lava, velho, eu não caio, ai, que anta, mano, eu sou uma anta, Jesus Cristo, Jesus Cribe, meu god, oh, oh, falta cinco minutos, caraca, a gente tem que ganhar, mano, tem que parar, caraca, mas tem umas pessoas que tem uma repulsão monstra, tá, ligado, é dano de queda mesmo, foi dano de queda, Nossa, eu jurava que era um, um cara, tá ligado ali, mas não, ah, caraca, eu não tô com uma parada lá da zoom do, do, do Optifine, né, se tivesse, era bem mais fácil, caraca, como subiu um volto de altura? Vai saber, né, vai saber, talvez tá bugado, não sei, né, e o legal desse servidor, galera, é aquele português, mano, é português, olha, tem o canal FazerCraft lá em cima aqui, foi o FazerCraft que criou esse minigame e partiu pra servidor, então, é GG, mano, é GG, jogar com a galera, assim, e tal, jogar com seus amigos, é nóis, né, Quem gostava de brincar de esconde-esconde, mano, quem gostava de brincar de esconde-esconde, comenta aí, tá, eu quero ver todo mundo comentando, eu quero ver bater recorde de likes, vamos pegar 100 likes nesse vídeo pra ser GG, mano, e vamos chegar logo a 3K, mano, galera, olha, eu vi os fogos, tá ligado, meu Deus, velho, caraca, onde é que tem uns caras, mano, caraca, estão lá em cima, estão lá em cima, estão lá em cima, eu tenho um cerdo de grande, tem uma plaquinha aqui, isso não é uma, não é uma fada, não tô perguntando, por acaso, eu perguntei se era uma fada, então, então, né, cara, não te perguntei se era uma fada, tá, não te perguntei, mas de boa, né, ó, vamos fazer um barco relax aqui nessa árvore, pra gente ficar lá em cima, pra ver se a gente encontra mais rápido o pessoal, né, galera, mano, que complicado, velho, meu Deus, será que tá aqui? A galera tem que ter gente correndo pra cá, aqui, aqui um cara, aqui um cara, ah, não, não é, velho, não, é um cara normal, simplesmente, nossa, mano, que negócio difícil, velho, caraca, mano, caraca, lembrando que o servidor da partida vai ser 1.8, galera, pra vocês poderem jogar, porque vocês sabem, não é só 1.8, tem essas tecnologias marotas, tem que fazer qualquer coisa que você pensar no Minecraft, cara, caraca, não tem ninguém, meu Deus do céu, que é isso aqui, mais uma plaquinha, falou-me, ó, fuck, morri, um coração, ah, mano, não, não acha ninguém, não, velho, aqui, caraca, complicado, 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 mas a gente vai encontrar alguma coisa.